Para quem não tem uma troller, é o final da linha, a partir desse ponto, somente quem tem um carro 4x4, bem alto. Para quem não tem uma troller, é o final da linha, a partir desse ponto, somente quem tem um carro, que são de 4x4, bem alto. tem um carro, que é a , que é a , que é a . Tem um carro, que é o carro, que é o carro, que é o carro, que é o carro e o carro, que é o carro. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal